Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Alessandra e aqui eu conto a história. Hoje preparamos esta história para vocês. Não, mas antes deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal. Vamos então conhecer a história? Não. Oi, meu nome é Não. Eu sou um garoto muito bom. Sou tão bom que todos da minha família sempre estão me chamando. Hum, como sou bom. Eu ajudo todos a chegar bem rápido. Não! Não! Eu eu provo a comida deles para ter certeza que ela está perfeita. Não! Eu também ajudo todos a procurar tesouros no jardim. Não, 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 não! Fico sempre bem bonito para eles. Não! Eu aqueço a cama antes deles irem dormir para ficar tão quentinha. Não! Ah, gente, eu também arrumo os jornais deles perfeitamente. Não, não, não! Não! E se eu fico com fome, eu me alimento sozinha. Não! Eu também sou muito capaz de ajudá-los a recolher a roupa lavada. Olha como elas saem direitinho. Não! Eles devem me amar muito. Vocês não acham? Eu sou um cãozinho tão bonzinho, tão educado. E eu também amo tanto eles. Mas, sabe, eu estava pensando. Tem uma coisa que eu não entendo. Por que que na minha coleira está com o nome errado? Se o meu nome é não, por que que está escrito Apolo? Esta é a historinha não. Para quem tem pets, um grande beijo. E para você também que curte nosso canal, que está inscrito no nosso canal, o meu grande abraço, o meu grande agradecimento. Até a próxima, hein? Ou, deixou seu like? Deixou, né? Até a próxima. Tchau, tchau!